Sejam bem-vindos, Adrenalinos, a um Gameplay. A gente vai jogar dessa vez Mega Man Zero Easy X Collection. A gente recebeu um código de prévia da Capcom. A gente pode fazer um preview desse game, mas tem algumas regras envolvidas por causa desse privilégio de poder jogar antes de lançar e mostrar pra vocês esse jogo antes de lançar. Então por isso que vocês estão vendo minha cara, agora eu vou explicar pra vocês algumas das limitações pra vocês entenderem e também pra falar o que esperar desse game, o que vocês tem que ficar de olho e tudo mais. A gente só pode mostrar 20 minutos de captura de gameplay mesmo, propriamente dito. O game na tela só vai poder ter 20 minutos. Então eu cheguei a fazer uma enquete rápida no meu Twitter pra saber o que o pessoal queria mais ver e eu vou atrás desses games. Eu vou mostrar o Mega Man Zero e o Mega Man ZX. Eu pensei que em vez de ficar mostrando fase de cada game, de cada parte da coletânea, a gente ia mostrar muito pouco de cada jogo e não ia dar um conteúdo tão legal quanto a gente se aprofundar um pouco mais em cada game. Então eu acho que é bem bacana dar uma conferida no Zero e dar uma conferida direto no ZX, que foi um game lançado já pro Nintendo DS, pra uma nova plataforma, já dá um salto maior de diferença. Todos os 4 Mega Man Zero são relativamente parecidos e o ZX e o 6X Advent são relativamente parecidos. Então eu acho que 10 minutos de cada geração vai dar pra dar uma olhada mais legal de como é cada game e eu vou poder falar mais pra vocês como é cada game. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar da série Mega Man Zero, esses são os games que foram lançados exclusivamente pro Game Boy Advance, depois a coletânea Mega Man Zero teve um port pro Nintendo DS, que recebeu também o Mega Man ZX e o ZX Advent. Foram games exclusivos, então muita gente acabou não conhecendo, é meio um spin-off, tem a galera que não leva tanto em consideração por não ser da série principal, mas não se enganem, são jogos bem caprichados, são jogos do Mega Man, é uma nova geração do Mega Man, por mais que seja um spin-off, é uma pegada pesada mesmo, tipo, eles realmente fizeram um game completo, a experiência é total Mega Man, ao mesmo tempo que é uma coisa nova, com muita ênfase na história, vale a pena dar uma conferida, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, as artes são bem diferentes, a trilha sonora também. Claro, esse aqui é um port, né, essa coletânea é um port do Mega Game Boy Advance, do Nintendo DS pro PC, pro PS4, pro Xbox One, pro Nintendo Switch, então vai ter uma limitação em como são as músicas, os gráficos usam um filtro ali pra arte ficar um pouco diferenciada, então é claro que é um port, inclusive a galera que procura a experiência pura vai ficar bem feliz, e eu acho que assim, ele ainda faz um trabalho bem competente com o trabalho de som e tudo mais, mas enfim, já falei demais, vamos mostrar qual é o jogo, eu já pulei o menu, já tô direto no gameplay da primeira missão do Mega Man Zero, do primeiro jogo, que é pra gente poder mostrar mais minutos do game e menos de menu, de texto, essas coisas, tem bastante texto, eu falei ter uma ênfase na história, né? Então, bora lá pra nossa jogatina, deixa eu preparar aqui e vamos! Bom, essa é a primeira missão do jogo, o Zero acabou de ser resgatado por essa menininha que tá acompanhando ele, que é a Ciel, então, de cara, o game mostra pra gente que se você tá acostumado com o Mega Man, ele vai ter uma ênfase em história que talvez você não estivesse acostumado, começa com bastante texto, com uma apresentaçãozinha dela procurando o Zero, o Zero é considerado um herói lendário e tudo mais, a gente já começa a entender um pouco mais da situação da história atual desse jogo, ele se passa num futuro ainda mais distante, que é o futuro do Mega Man original e do Mega Man X. A gente começa só com essa arminha que eu tô atirando, o que pros fãs do Zero pode ser um sacrilégio, afinal de contas a gente não tá usando a espada, que é a arma registrada do Zero, eu acabei de pegar uma Cyber Elf, que é uma mecânica extremamente importante nesses quatro jogos do Mega Man Zero, desde o Zero até o Zero Quatro, você tá sempre encontrando essas Cyber Elfes que são colecionáveis, não só colecionáveis, mas elas também servem como power-up e tudo mais. Nos primeiros jogos, você usa a Cyber Elf e ela se sacrifica pro uso, ela morre, entre aspas, enfim, você não pode usar mais de uma vez. Então é aquela coisa bem restrita mesmo o uso desses power-ups. O que acaba sendo um fator do game, uma marca registrada do Mega Man Zero, é que são jogos bem difíceis, são jogos bem difíceis, galera. Se vocês não conhecem, se vocês querem dar uma chance e tudo mais, já fica avisado que é bem desafiador o jogo, ele não pega leve. Esse comecinho pode estar aparecendo mais fácil, mas é porque é só o comecinho, ainda estamos vendo a história, ó. Eu gosto muito das artes desse game, principalmente quando aparece personagem mais de perto e tudo mais, e eis que surge, né, nosso icônico e sabre, o Z-Saber. E tem bastante texto, bastante fala, bastante história, ó. Peguei o Z-Saber. Aí eu entro aqui no menu até pra aproveitar pra mostrar pra vocês que você sempre vai escolher a sua arma principal e a sua arma sub, né, a sua secundária. Eu não tô lembrado agora se no Mega Man Zero ele libera muitas armas, mas nas continuações sim, tem bastante arma e cada game tem as suas, véi. É até uma coisa que pode ser até um pouco frustrante, às vezes você gosta muito de uma arma que tem no 02, aí ela já não tem mais no 03. Mas enfim, é interessante porque cada game tem sua coleção de armas. Você escolhe a principal e a secundária. Aqui no menu já tá mostrando, né, a Elf, que você pode escolher ali qual você quer usar, depois você pega algumas. E é só mostrar esse menu aqui, que a gente pode escolher como que você acessa a sua arma secundária. Se você troca quando você aperta o botão superior, ou se você segura e aperta, ou se quando você aperta já é o tiro da secundária. Ele vem por padrão você segurar o LB e apertar o tiro pra usar a secundária, é a minha preferência. Tá aqui a coleção de Cyber Elfs, né, como todo Mega Man, você pode ser um complexionista, e tudo mais, e tentar pegar o maior número possível de Cyber Elfs. E o cara morreu na primeira espadada, só pra, tipo, dizer, nossa, como é poderoso, use Saber. Não se engane, esse jogo fica bem difícil mesmo. Esse comecinho é só pra você pensar que você tá podendo. Eu peço desculpa se minha cara aqui tá atrapalhando um pouco, mas essa também é, infelizmente, um requerimento dessa captura, dessa prévia, né, o game tá até um tanto longe de ser lançado, falta aí uns 20 dias pra ele chegar, ele vai ser lançado em 25 de fevereiro, então a prévia tem bastante regrinha pra gente poder mostrar com mais tranquilidade o game. E vocês tão reparando, né, eles tão conversando em inglês, todo o texto em inglês, o menu, infelizmente, inglês não é o único idioma, mas é o único, é o que eu deixei, porque não tem português, infelizmente, a coletânea não tem português, eu acho que a Capcom tá fazendo um trabalho bem legal com essas coletâneas, mas, é, realmente, acho que uma, nossa, meu ranking foi muito fera, galera, eu sou muito bom, brincando, a primeira fase é de boa, mas eu acabei não tomando dano, então me deu um ranking S. Essa coisa do ranking é outra coisa que dificulta bastante o jogo, porque você, às vezes, tem habilidades que você só consegue usar, ou liberar, com ranks elevados, e, tipo, passar a missão em si já é um grande desafio, passar com o ranking elevado, então, é ainda mais desafiador, porque daí você pode estar indo mó-mall, você pode ter começado bem, aí lá na frente você vai mó-mall, você, putz, vou recomeçar a fase para não perder meu ranking, é bem difícil. É, mas voltando à questão do idioma, eu acho que isso é uma coisa que a Capcom tá deixando um pouco a peteca cair, acho que essas coletâneas, pelo menos o menu delas, nem que você traduzisse só o menu para o português, e o jogo não, porque você não quer mexer no jogo, mas o jogo também, sabe, ia realmente dar um ganho no interesse do game, e no valor deles para o público aqui no Brasil, que não é pequeno, ter isso para os nossos jogadores, ter o jogo em português. Então, aí nesse momento, a gente vê o famoso The Plot Thickens, a trama se complica, e fica bem legal, nesse momento que ela tá falando, que eu tô falando por cima, mas esse é um dos motivos que a história do Mega Man Zero, em termos de história, os games do Mega Man Zero, estão entre os meus preferidos da franquia, porque a história é muito legal, a Ciel, que é essa menina, ela acabou de explicar para o Zero, que tanto ele como o X, são reploids, né, eles são robôs, eles se referem como reploids, no lore do game, e eles são os reploids lendários, que salvaram a humanidade, o Zero, ele lendariamente se sacrificou, e ficou lá onde ela salvou ele, e o X se tornou um reploid, que tá tentando acabar, com todos os outros reploids, ele virou meio que um tirano, pelo que ela tá comentando, ó, vários reploids inocentes, já foram destruídos, não é aquela caça aos Mavericks, eles são considerados Mavericks, e o X tá caçando todos eles, então você já fica, né, tipo, pô, como assim, o X é o cara mais bonzinho que tem, o que que está acontecendo, e aí você vai jogar a história do Mega Man Zero, pra entender o que que tá acontecendo, que tá fazendo o X caçar os reploids, e você jogando como Zero, tendo que enfrentar, não só o X, mas a elite dele, o X, ele tem uma, um esquadrão de elite, de personagens que são importantes, que aparecem nos jogos subsequentes também, seja Arbuya, ou Fajin Fenrir, a Fairy Leviathan, que é, que são personagens bem bacanas, tipo, a história realmente se desenvolve mais, dos outros games que a gente tá acostumado, vou mostrar um pouquinho da base, que a gente, ainda tem três, meu Deus, como o tempo voa, a gente ainda tem três minutos, eu posso mostrar um pouquinho da base, porque antes da gente ir pro ZX, é até legal comentar isso, dá pra ver, na série Mega Man Zero, dá pra ver um ensaio, de tentar tornar os mapas do game, mais interligados, quem sabe uma pegada, até um pouco mais Metroidvania, essa aqui é a base dos reploids, é meio que a hub do game, eu posso andar livremente, pra cima e pra baixo, conversar com os reploids, quando eu converso com os outros rebeldes, às vezes liberam uma Cyber Elf, ou eles dão dicas de como funciona o game, ou te dão algum outro item, uma vida, cristais que você usa pra alimentar as Cyber Elfs, essas coisas que são úteis. Ah, e só pra aproveitar, né, a questão de coletânea, eu tô usando um filtro aqui, pra deixar as coisas mais suaves, eu posso desligar esse filtro, eu posso pôr estilo monitor antigo, que é isso aqui, e posso desligar de vez o filtro, que é o que já tava disponível em outras coletâneas, né, aliás, a tela, eu posso preencher mais ela também, eu deixei um pouquinho menor de propósito, pra minha facecam ocupar um pouco menos de espaço, e distorcer um pouco menos, mas ó, a gente tem vários tamanhos, vários formatos, eu não quis deixar tão pequenininho também, né, mas podia ter feito assim, deixa eu ver como fica até, ó, daí minha facecam ocupa até menos tela, mas daí vocês tão vendo mais arte do que jogo, né, só que assim, a vantagem de deixar tão pequeno, é que o filtro daí faz um trabalho, acaba fazendo um trabalho mais legal, vou voltar aqui no tipo 2, eu tô perdendo tempo com isso, mas essa coisa do cenário interligado, por exemplo, se a gente vai aqui até o final, você sai no cenário de uma missão, você chega a sair no cenário de uma missão, que por enquanto tá fechado, mas as coisas se interligam um pouco, nem tanto, é um ensaio disso, nos jogos subsequentes, no Mega Man 02, no 03, isso é feito em menor escala, você tem uma hub, as missões aí ficam bem separado, a hub ainda é bem livre, mas dá pra ver que eles falaram, não, deixa quieto, não, vamos fazer o tal do Metroidvania, vamos deixar isso pra lá, que aí no ZX, eles realmente abraçaram essa ideia, e levaram adiante, no 0 acabou focando mais, em ficar uma experiência mais próxima dos Mega Man antigos, principalmente quando a gente vai pro 02, pro 03, etc. Meu tempo tá acabando, eu já tinha mais coisa pra falar, deixa eu já tirar o game da tela, que infelizmente não vou poder mostrar mais minutos desse jogo, a gente vai ter que ir pro próximo, mas antes da gente ir pro próximo, eu quero comentar uma coisa do menu, que a coletânea traz também, que são checkpoints de save, a gente tem checkpoints de save nesse game, não é que nem aquele save state, que tem outras coletâneas, que você salva a qualquer momento, que às vezes você pode usar isso pra explotar um boss, dar um dano salva, dar um dano salva, erro, o download, o pessoal fazia muito isso nos emuladores, nesse game, se você ativa o save state, aparecem checkpoints na fase, são checkpoints físicos, você vê eles ali, e salva neles, então, facilita o game, porque você economiza vidas, você pode voltar naquele checkpoint no momento que você quiser, mas, não deixa você exploitar muito isso, e além desses checkpoints save, você tem um modo easy, que dá pra ativar no menu, antes de entrar no game, que é o casual cenário mod, você entra nesse modo, e aí o jogo fica realmente mais fácil, o zero fica mais forte, a espinho e buraco não mata, é pra facilitar mesmo a vida do jogador, é trazer novos jogadores, porque, que nem eu comentei, Mega Man Zero é um game bem desafiador, mas vamos pro ZX agora, então, pra mostrar a evolução, e a diferença, como que a coletânea traz esse game, que foi feito pro Nintendo DS, um console com duas telas. Bom, esse game, infelizmente, eu não vou poder pular tudo o menu, e ir direto pra fase, porque já tem coisa que eu quero mostrar, desde antes, então a gente vai, não vai poder mergulhar de cabeça, direto no gameplay, a gente vai mostrar umas coisinhas, uma coisa desde antes, mas, mas vai dar pra mostrar bastante do jogo, porque, ele, deixa eu cortar mais as falas, ele tem até mais cutscenes, propriamente ditas, então, a gente vai poder mostrar um pouco do gameplay, mostrar um pouco das funcionalidades dele, e, então, já vou botar aqui na tela, vou liberar o áudio dele, botar na tela, pra vocês verem, que nesse jogo, a gente começa escolhendo, se a gente quer ser uma mocinha, ou um rapazinho, ou o Venti, ou a Ayo, não muda nada, tá, não muda nada no game, tipo, muda as vozes, porque esse jogo tem vozes, tem um trabalho de vozes, Nintendo DS já permite isso, então, não são muitas, tá, não tem conversas extensas, não tem todos os trechos de fala, toda uma dublagem, é o famoso, ha, hey, yo, essas coisas, e também, tem um processo de transformação nesse game, esse game lembra muito o anime, cara, de verdade, ele mergulha mais de cabeça nesse formato, e, quando eles fazem as transformações, lembra até os tokusatsus das antigas, e tudo mais, vocês vão ver, eu não sei se vai chegar a ver, pra falar a verdade, não, vai sim, é, só se eu pular a katsini, na verdade, é, pulei, então não apareceu a transformação, desculpa, mas é pra gente poder mostrar o gameplay, como eu comentei, a gente tem limitações, bom, deixa eu ir no menu rapidão, fazer umas alterações, é, e a gente já vai explicar o que vocês estão vendo, eu quero subir o weapon, é aqui, pular aqui, dash aqui, transformar aqui, 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 fechou, agora sim, é, seguinte, como vocês podem ver, eu tô parecendo muito mais o X do que o Zero, né, isso aqui tá parecendo total o Mega Min X, e digo mais, pro pessoal que tá mais desacostumado, que teve dificuldade de se adaptar no Mega Min Zero, o ZX, apesar de ser no mesmo universo e se passar depois, é uma história que se passa depois, então é mais legal jogar o Mega Min Zero primeiro, mas o ZX é mais fácil de se adaptar, pra quem tá saindo do Mega Min X, porque ele parece bem mais com o Mega Min X, você já começa jogando com esse formato que é baseado só no canhãozinho, carregar o tiro, e tudo mais, é um jogo que é um pouco mais fácil, pelo menos até onde eu joguei, esse é um game que eu não joguei muito, eu não joguei na época dele, nunca tive um DS, então eu joguei agora com a coletana e um punhado, e até onde eu fui, eu achei que o game começa mais simples, se ele vai ficar mais difícil depois, eu não sei, mas com certeza ele começa mais simples, mas como vocês estão vendo, ele é, opa, ele é um jogo mais, tá aqui ó, tem um mapa, tá mostrando a área 1, e vai crescendo esse mapa, ele tem os mapas interligados, eu acho um pouco complicado pegar e chamar o jogo de metroidvania de uma vez, pode ser um exagero, mas ele tem mapas interligados, o que é muito bacana, você tem checkpoints, você tem transceivers, que é o lugarzinho que você faz o teletransporte, que você salva, que recupera a vida, e esses teletransportes te levam para as áreas diferentes do jogo, então, o que ele faz para você ter as fases? Você libera missões, você vai nesses checkpoints, e eles tem ali as missões, que você pode escolher qual que você quer executar, e aí você, daí a missão fala que área que ela é, e as missões vão sendo liberadas, conforme você joga e descobre as áreas, então, você tem uma missão ali na área B, então, você vai ali, ativa a missão, se teletransporta para a área B, e faz a missão lá, que é uma coisa específica, é matar um chefe, resgatar alguém, encontrar um item, essas coisas, mas você vai navegando por esses mapas interligados, você pode não fazer missões se você quiser, só entra lá para explorar, para fazer as coisas que você está procurando, e por aí vai, então, ele tem uma pegada já bem diferente nesse sentido, em relação aos jogos anteriores, a história do Mega Man, propriamente dito, esse sentido é bem diferente, ao que a gente viu até hoje, em termos de Mega Man, e mostra que seguiu uma tendência que começou no zero, acho que acaba sendo realmente uma boa prova, de que no Mega Man Zero, o pessoal estava pensando, em talvez fazer isso, em trazer essa, essa experiência de cenário interligado, e tudo mais, e acho que talvez por limitação da época, por falta de tempo, ou por outras coisas, não sei qual o motivo específico, eles decidiram desistir, mas trouxeram isso para os EX, só que não é apenas essa diferença dos EX, em relação ao zero, que vale a pena comentar, continua uma ênfase muito forte em história, então, realmente eu volto a dizer, já vou explicar isso do Model X, o que está conversando, quem está conversando com quem, nesse momento, mas voltando à diferença dos EX e do zero, eu acho interessante que tenha evoluído, e assim, a ênfase na história, é outra coisa que me entristece, que não tenha em português, porque realmente eu recomendo, que o pessoal entenda a história, para o jogo ser mais bacana, e aí tem que saber inglês, ainda tem muito jeito mesmo, o negócio do port, de estar na coletânea, e aí, e a segunda tela, João? A segunda tela está embaixo de mim, vocês estão vendo ali o Mega System, essa é a segunda tela, ela ainda não, no início do jogo, a gente não usa, mas o que que a Capcom fez, para essa coletânea, para os consoles que não tem duas telas, para o PC e tudo mais, você usa o seu analógico direito, para navegar esse mousezinho, na segunda tela, analógico direito, você vai navegar esse mousezinho, eu nem sei qual botão que usa, para dar o clique, para apertar, talvez seja clicar com o próprio analógico, nem sei ainda, porque eu nem liberei o uso da segunda tela ainda, mas é uma solução ok, não é tão ágil, e você tem que largar os botões, para poder usar, o que é meio complicado, mas vamos ver se funciona bem, para esses games, conforme a necessidade, da segunda tela aparece, no caso do, casual cenário mod, e o save assist, que eu comentei do Mega Man Zero, vale para o ZX, é a mesma regra, é o mesmo funcionamento, você pode liberar, os checkpoints, na fase, que são o save assist, e você pode liberar, o casual cenário mod, para o jogo, ficar ainda mais fácil, mas esse game, pelo menos até onde eu joguei, eu achei mais simples, que o Mega Man Zero, um pouco menos desafiador, mas assim, lembrando, Mega Man é Mega Man, não é um jogo assim, super fácil, ele tem coisas, que vai te matar na hora, ele tem chefes, que vão te desafiar, é um game, que não é qualquer coisa, você tem que jogar, com uma certa atenção, mas qual que é a moral dos ZX, em diferença do Zero, assim, a maior diferença, os ZX você tem formas, que você adquire ao longo do game, que são os Biometal, e nossa, e aí lembra demais, assim, Giver, e Toxados, e transformação, coisas das antigas, a I.O., ela não é um super Hiploid, que nem o Mega Man, ou que nem o Zero, você libera esse Biometal, que você, encontra logo no início do game, que é o Model X, que é um Biometal, baseado no X, e claro, vai contar ao longo do game, vai ser revelada a história, desses Biometals, e o que que eles são, e pra que que servem, essas coisas, claro, além de te deixar super poderoso, mas você libera outros Biometals, então você consegue assumir outras formas, o que é muito bacana, e isso é feito assim, de maneira rápida, só apertar o Y, ou o triângulo, ou o X, independente de onde você está jogando, ele faz isso aqui, que é a transformação, e aí transforma na hora, é na hora a troca, e dá pra ver aqui no menuzinho, que você já vai poder ter, né, escolhas, você vai poder escolher diferentes Biometals, pra usar, e os gráficos do jogo, já dão a dica, que vai ser liberado o Biometal do zero também, apesar de no começo do game, você não, não estar, tipo, de ter uma pessoa já usando ele, mas esses são os transceivers, que eu estava falando pra vocês, ó, aqui a gente pega Mission Requests, e a gente já tem até, mais de uma missão disponível, no momento, é, pertei demais, a gente já tem até, mais de uma missão disponível, e aí quando você libera ela, é ela que fica ativada valendo, quando você escolhe a missão, você pode ouvir a descrição dela, antes de escolher, ou você pode pegar a missão logo, aí vem Mission Start, aí o jogo sabe, que essa missão está valendo agora, aí quando a gente entra no menu, tem aqui, no mapa, fala qual a missão que está valendo, e onde que ela, onde que eu tenho que ir, pra executar essa missão, só que eu não preciso ir lá, mesmo com a missão ativada, eu tenho liberdade pra navegar, pra onde eu quiser, eu posso voltar aqui pra área 2, fazer aqui, dar uns meus tirinhos, ficar sossegado, ficar sossegado, as minhas explorações, coisa típica do Mega Man é isso, né, você explorar o cenário, descobrir o segredo, descobrir as coisas, mas infelizmente, o tempo que eu tinha, pra mostrar essas prévias, pra vocês, está acabando, eu até tenho, mais uns minutinhos, mas, como eu não vou poder, entrar em nenhuma parte legal, pra mostrar mais mesmo, eu já vou encerrando por aqui, porque não adianta, mostrar esses minutinhos extras, mas eu acho que, valeu a pena, pra dar uma mostrada na coletânea, pra mostrar pra vocês, o que que esses games, tem pra oferecer, eu acho que, pelo fato deles terem saído, exclusivamente, nos portáteis, da Nintendo, passou fora do radar, de muita gente, principalmente aqui no Brasil, onde o Game Boy Advance, e o Nintendo DS, não explodiram tanto, quanto no resto do mundo, principalmente o Nintendo DS, fez muito sucesso ao redor do mundo, tenho certeza que muitos brasileiros, chegaram a ter, mas não é que nem os consoles de mesa, que na nossa cultura, é muito mais popular, então, eu acredito que, mesmo pra fãs de Mega Man, esses games acabaram, sendo inalcançáveis, pra muita gente, então, se vocês tem interesse, se vocês tem a chance, de jogar a coletânea, eu recomendo, bastante, pra experimentar, essa série, a coletânea, propriamente dita, a qualidade da coletânea, não dos games em si, eu tô falando dos games em si, mas a qualidade da coletânea em si, a gente vai fazer uma review, uma coisa mais detalhada, que vai sair em breve, então, fiquem ligados no Adrenaline, pra verem as novidades, eu espero que essa prévia dos jogos, tenha sido interessante, agradeço novamente, a Capcom, por ter mandado essa aqui, antecipada pra gente, ter dado, a gente a chance, de mostrar os games, pra vocês, espero o feedback, de vocês nos comentários, o que vocês acharam dos jogos, se vocês já conheciam, se vocês tinham curiosidade de jogar, ou se vocês não tinham, e agora despertou, qual é, digam pra mim, o que vocês acharam, desse vídeo no geral, e agradeço, como sempre, quem pode conferir, o nosso conteúdo, lembrando que assinando o canal, e definindo o lembrete, vocês ficam ligados, principalmente esses vídeos, que não tem data pra sair, que aparece de surpresa, vocês ficam ligados, quando aparece o YouTube notifica, valeu galera, grande abraço, e até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri